Talvez o que você não entenda ainda sobre arte é que ela choca mesmo, principalmente ela desconstrói para causar um tipo de reflexão e principalmente impacto visual. Seja em âmbito performático, educativo, enfim, a arte sempre vai causar o que você está vendo aí na sociedade, essas polêmicas. Agora, você imagine uma representação, assim, eu estou dando um exemplo, você é acostumado a ver um desenho, uma ilustração de um ser humano assim, cabeça, tronco e membro. De repente, você vê uma ilustração trocada, tronco, cabeça e membro. Aquilo vai causar um impacto visual em você. E é isso que a arte faz, fazendo com que você reflita por que aquilo está trocado, entendeu? Por que aquilo não está correto no seu entender. O porquê aquela arte é tão feia, por que ela está fora dos padrões. Por isso eu estou falando com vocês que a arte faz sempre chocar, se não, não é arte. Se não causar reflexão, na minha humilde opinião, não é arte. Aí também vai muito aquela coisa chamada a crítica do juízo, do filósofo, o grande filósofo, Emmanuel Kant, que você deve conhecer. O que é beleza? O que é beleza para você? O que é realmente belo para você? O que é o certo e o errado? Quem é o dono da verdade? Cabe a reflexão, porque aquilo que é bonito para mim não é bonito para você. Aquilo que é feio para mim não é feio para você. Está aí a grande discussão da arte contemporânea, o que é realmente beleza. A arte, gente, eu gosto muito dessa concepção de arte. Eu tenho arte como uma coisa transcendente, uma coisa que vai de dentro para fora, que é um espelho do sentimento. Ela emite sentimento. Ela é uma egrégora. Então, quer dizer, dependendo daquilo que o artista esteja sentindo, aquilo que ele queira passar no momento, pode-se causar uma reação ruim na sociedade, em quem está vindo. Deixar claro aqui, gente, que eu não estou aqui defendendo o que aconteceu lá no mundo. Eu só estou tentando dar aqui uma explicação mais técnica do nu artístico, que faz parte da arte. O nu artístico faz parte da história da arte. Agora, o mal das pessoas é associar o nu sempre ao erotismo. O nu pode ter diversas interpretações. da religião, a própria mitologia, passando pela anatomia humana, como acontecia lá, é claro, na antiga Grécia, com os gregos. O próprio renascentismo sempre esteve bem atrelado ao nu, e foi uma das bases para o nu artístico na história da arte. E todos os artistas precisam ter consciência que o Brasil ainda não está preparado para certas manifestações da arte moderna. Cabe a nós, gente, que trabalhamos com arte, um raciocínio artístico muito bom para driblar as mazelas ultraconservadoras.